O líder do governo no parlamento, o deputado Francisco Lima do PT, convocou para o próximo dia 19 a presença de representantes da diretoria da Cepisa Equatorial. O objetivo é obter informações sobre o plano de investimentos da empresa no Estado e decisões trabalhistas. Fernando Monteiro, do PRTB, encaminhou na tribuna voto de pesar pelo falecimento do jovem Vitório Azevedo, de 17 anos de idade, vítima de descarga elétrica enquanto cavalgava na zona rural de União. Era o melhor amigo dos meus filhos e ele deu uma demonstração de liderança muito grande com os jovens e tenho certeza que essa juventude com quem ele conviveu hoje está com esta palavra de saudade, com esse sentimento vazio atravessado do coração. E aqui eu registro que apesar de ter poucos anos de vida, mas era uma criança que foi um campeão da vida, pelo exemplo, pelo comportamento, pela alegria, onde ele andava e irradiava alegria. E com certeza todos nós que convivemos com o Vitório não haveremos de esquecê-lo jamais. Sempre que uma criança entrar na minha casa, eu estarei lembrando o Vitório daquela sua presença marcante, que deixou realmente muita saudade em todos nós. Evaldo Gomes, do PTC, repercutiu o protesto dos estudantes da UESP. Os manifestantes vieram à sede da Assembleia e ocuparam a galeria do plenário e de forma eufórica cobraram investimentos em estrutura e no quadro de professores. Os estudantes da UESP, juntamente com professores, vieram aqui de forma espontânea reivindicar melhores condições para aquela instituição. Mais professores, pagamentos terceirizados, enfim, vieram aqui exigir, cobrar de nós parlamentares uma atitude mais ousada para salvar a Universidade Estadual do Piauí. E nós sugerimos ao governo, através do seu líder, que a gente possa fazer, ainda nesse debate do orçamento, uma emenda suplementar, para que a gente possa, inclusive, nesse momento, resolver alguns problemas pendentes que estão ainda ocorrendo na Universidade Estadual do Piauí. O deputado Rubem Martins, do Partido Socialista Brasileiro, requisitou em regime de urgência a recuperação das rodovias que ligam a cidade de Picos a Santa Cruz do Piauí e Picos a Itainópolis. O deputado Georgiano Neto, do PSD, solicitou à Secretaria de Estado da Segurança Pública o envio de uma viatura nova para a cidade de Bom Princípio do Piauí. O deputado doutor Pessoa, do Solidariedade, apresentou o voto de pesar pela morte do microempresário Elvídio da Silva, em Teresina. A família até me pertence. A filha dele, uma das mais novas, é casada com o sobrinho meu. Mas não é por isso as condolências, não, para a família, não. É a dignidade da condução do processo democrático no estado do Piauí por essa família citada. O seu Elvídio e os filhos e a família de modo geral. Portanto, é uma obrigação minha fazer esse pronunciamento em relação ao falecimento desse cidadão que já há mais ou menos oito dias faleceu na cidade de Teresina. Doutor Hélio Oliveira, do PR, reconheceu como de utilidade pública o projeto Água, Cidadania e Ensino. São temas muito importantes para a sociedade, relacionados ao meio ambiente. E a gente cria essa condição até para que tenhamos a possibilidade de firmar parcerias. Tenhamos a condição de encaminhar recursos públicos, recursos do governo, para que essa instituição possa desenvolver um trabalho ainda mais abrangente nesse setor do meio ambiente. Então a gente fica muito feliz com a aprovação, seguramente nós vamos dar uma condição para que esse projeto esteja abarcando muito mais ações importantes para a sociedade.